Ai, 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 hein, cara? Se eu não parar pra gravar vídeo, porra, eu fico o dia inteiro apurando. Galera do Mercado da Bola, vocês estão satisfeitos? Estão curtindo lá? Cara, hoje, só hoje, já teve informação de jogador que tá chegando mais, não tá chegando mais. Jogador que pode chegar, jogador que pode voltar, jogador que pode sair, jogador que vai sair. Porra, é informação, bicho, é informação que tem naquele grupo. Hoje, liguei pra mais de 20 empresários aqui e aqui, jogador oferecido, sabe? Tá movimentado. O Atlético vai montar um time legal, velho. O Atlético vai montar um time legal se tudo caminhar como eu imagino que esteja caminhando, né? Pelo que eu venho apurando, venho sentindo e tal. Então, não perca tempo, se inscreva no Grupo Mercado da Bola, se você é membro apenas da Jazz. Se você não é membro, então, pense em se tornar membro do canal também. Porque, além do Grupo Mercado da Bola, você tem acesso ao grupo dos membros, que é uma resenha solta. A gente troca a ideia o tempo inteiro lá. Ajude o canal a ficar mais forte. E você tá dentro da nossa comunidade e ainda recebendo informações em primeira mão, em first hand. Gente, a gente vai falar agora de Mercado da Bola, né? Porque é muito difícil fugir do Mercado da Bola nesse momento. Ah, se inscrevam no canal também, a gente tá louco pra bater 14 mil inscritos. Mas, muito difícil fugir do Mercado da Bola, mas desdobramentos do Mercado da Bola. Acho que a gente pode dizer assim. Porque não é segredo pra ninguém que o Nicão tá pertinho de deixar o Atlético. Hoje, a maior probabilidade é de uma saída do Nicão. Não é de uma permanência. Clubes de fora do país estão interessados? Estão interessados. Sei que é o sonho da torcida do Atlético ver o Nicão não vestindo a camisa de outro clube brasileiro. Porque é uma situação que acontece constantemente, né? Eu acho que isso até esfria a relação... Por exemplo, acho que se o Rony tivesse saído pra fora do país, ele poderia ser considerado um ídolo maior hoje. Mesmo a situação do Pablo. Sabe que são jogadores que têm uma relevância muito grande na história recente do clube. Então, o torcedor do Atlético não quer ver essa história se repetindo. O Nicão também tem boas propostas do futebol brasileiro. O time da vez é um time de São Paulo. Um dos três de São Paulo. Vou dar essa colher de chá pra vocês que tá ali odiando o nosso Nicão. estudando como vai convencer ele, né? Porque o futuro do Nicão hoje tá na mão do Nicão. Mas a saída do Nicão, ela traz alguns desafios pro Atlético. Isso que a gente vai abordar aqui. E, pra mim, o grande desafio que o Alberto vai ter, ou se não for o Alberto, se for outro técnico, o Roger Machado, o Rogério Senna, enfim, o comandante do Atlético em 2022, ele vai sofrer esse o Nicão. Porque ele perde uma referência. E ele perde uma referência técnica. E ele perde uma referência histórica. O que o Nicão simbolizou pro Atlético nessas últimas duas temporadas, quando ele olhou pro lado e não viu um Atlético com o Bruno Guimarães, ele não viu um Atlético com o Rony, ele não viu um Atlético com o Marco Rubem, com o Pablo, sabe? E esses jogadores que dividiam as responsabilidades da equipe com o Nicão, eles deixaram o clube e ficou o Nicão ali. Óbvio que a gente viu momentos muito legais do Kaiser, óbvio que a gente viu momentos muito legais do Bissoli, do Carlos Eduardo, do Pedro Rocha, do Terães. Mas se a gente for falar do grande jogador do Atlético em 2020 e 2021, esse jogador é o Nicão. É o jogador que teve que aprender a ser uma referência. O jogador que foi o cara em 2020 e teve todo um contexto montado pra ele render, sabe? Que ele tava numa zona central do campo, onde a bola naturalmente passava mais por ele. E se a bola não passasse por ele, não gerava jogo. Ele era o verdadeiro playmaker. Ele era o cara que conseguia fazer esse jogo do Atlético acontecer, acelerando pro Carlos Eduardo, chamando o Kaiser pra uma tabela. Em 2021, o time melhorou, sabe? Hoje a gente fala, ah, o time do Atlético não é tudo isso. Mas em 2020 era pior. Vocês aí que tem um trauma do Carlos Eduardo e do Canezinho, tem que lembrar que esses dois eram titulares, sabe? Aí você tem a companhia agora de um Terães, um Marcinho, acho que é um lateral que tá mais apto a ajudar do que o Jonathan estava naquele momento. E o Nicão, em vários momentos, realmente dividiu o protagonismo, a referência, enfim. Esse título de cara do time com o Terães, com o Vitinho, com o Babi, enfim. Com vários nomes. Mas, no final das contas, a gente viu o ano terminando novamente com o Manicão Dependência. Eu nem acho ruim o Manicão Dependência, sabe? Acho que o Manicão Dependência é um fator, assim, que merece ser levado de boa. Se você tem um jogador diferente, como Nicão, cara, eu acho que você tem que usufruir o máximo. E é natural que ele seja o grande epicentro, a engrenagem central da sua equipe, que a bola passe mais por ele, que as jogadas aconteçam através da capacidade dele, porque é um cara que tem um lado muito criativo, tem um lado de encontrar soluções, e, ao mesmo tempo, é um cara muito forte fisicamente, é um cara que bate de longe, em média, curta distância, muito bem. É um cara que tem boa bola parada. Então, são muitas ferramentas que o Nicão oferece para o Atlético e, eventualmente, vai oferecer para o outro time que ele for. E, além disso, é um cara que tem uma história muito bonita no Atlético. Então, você imagina um jogador que chega hoje no clube e fala Pô, eu estou dividindo o vestiário com o cara que estava lá em Barranquilha, eu estou dividindo o vestiário com o cara que estava no Maracanã, decidiu contra o Flamengo, decidiu contra o Fluminense, sabe? Decidiu contra a Grêmio, decidiu contra a Penharol, decidiu contra o Bragantino. O Nicão, gente, meteu um voleio numa final de Sul-Americana. Vocês acham que isso é pequeno? Isso é gigantesco, sabe? Ai, por que eu estou pontuando toda essa relevância do Nicão? Porque você vai ter um time em 2022 sem essa peça. E quando você tem que reconstruir um cenário que não tenha uma peça tão forte como o Nicão, é difícil. Mal comparando, o Real Madrid demorou a se estabelecer sem o Cristiano Ronaldo, sabe? O Nicão é um Cristiano Ronaldozinho, assim, do Atlético. É a grande referência ali. Existem outros exemplos. Vocês podem pensar aí. Naturalmente, o Barcelona vai demorar a se reorganizar sem Messi. Deixa eu pensar outros jogadores desse nível. É difícil, porque a gente está falando de um nível muito alto. Não é tão comum você ter times que tenham um dono do time tão expressivo como o Nicão é, sabe? Porque se a gente for falar para qualquer torcedor de fora do Paraná, cara, eles vão falar. É o Atlético do Nicão. É o Atlético desse cara que é a grande referência e foi ganhando respeito, sabe? Nicão, em outros momentos, era apenas um jogador que, sei lá, não sei o que passava na cabeça da galera quando ouvia o nome do Nicão. Mas hoje, hoje a galera é respeito. Hoje a galera quer o Nicão no time. Eu já vi torcedor de São Paulo falando que queria o Nicão no time. Eu já vi torcedor do Grêmio falando que queria o Nicão no time. E vai ser um desafio para o Nicão também se estabelecer em outra equipe. Mas isso aí já não é um problema nosso. Aí outra pergunta que eu acho legal a gente fazer. Puts, será que vale a gente olhar para os jogadores que já estão no elenco e entender que algum deles pode ser essa referência? Há meses atrás eu te diria que sim. Eu acho que o Teran em alguns momentos mostrou que pode assumir esse papel de grande jogador do time. Só que a queda do Teran, ela foi tão grande que eu acho que a gente não pode tirar nenhuma conclusão sobre essa queda. E quando eu falo que a gente não pode tirar nenhuma conclusão, se é uma queda técnica, o que seria extremamente preocupante, ou se é uma queda física. Aí com uma pré-temporada, o Teran voltaria muito bem para a Recopa, para a Libertadores do ano que vem. Sabe? Se isso acontecer, é maravilhoso. Se o Pedro Rocha se estabelecer fisicamente também, se o Pedro Rocha jogar numa posição que ele se sente mais confortável, também outros jogadores de muita qualidade. São jogadores que são recém-chegados no clube, não têm a mesma relação, mas podem estar construindo momentos muito legais. São jogadores que, por exemplo, têm gol em semifinal de Sul-Americana. O Teran participa do lance do gol do título da Sul-Americana. Sabe? O Pedro Rocha, pô, está ali no lance do gol do Zé Hvaldo contra o Flamengo. Então acho que são os dois jogadores que hoje estão mais prontos para assumir esse papel. Porque, por exemplo, o Kaiser. O Kaiser não é esse jogador para ser referência. O Kaiser tem que ser municiado pela referência. Não ser a referência absoluta, sabe? Então vai ser um desafio para o Atlético essa reformulação, essa reconstrução. E quando a gente fala de reconstrução, a gente não fala só de uma reconstrução de uma equipe. A gente fala de uma reconstrução de... Cara, o que eu vou falar para vocês? Reconstrução de um cenário como um todo. Reconstrução de figuras, como essa referência. Reconstrução de uma relação, time, torcida. A gente viu um Atlético indo para um caminho mais ofensivo com o Antônio, depois voltando uns passos atrás nessa demanda de ter um jogo mais para frente que existia desde a temporada passada. Então essa relação vai ser construída. Eu acho que 2021 encerra de uma maneira muito bonita com a torcida do Atlético demonstrando muito carinho, sabe? Mas, no final das contas, 2022 tem que começar da mesma maneira. Para a gente ver um Atlético forte, um Atlético que provavelmente não vai ter sua referência, a sua grande referência, vai ter que achar esse cara que é capaz de fazer a diferença para o Atlético e voltar a ter a construção de uma equipe, voltar a ter a construção de uma estrutura. Porque quando a gente fala de uma equipe, a gente fala de um cenário coletivo. Então o Nicão não interfere só no Nicão. O Nicão interfere no Marcinho, o Nicão interfere no Eric, o Nicão interfere no Kaiser, e o Nicão interfere no Terence, sabe? Então esse jogador que chegar, ele vai ter que entrar nesse ecossistema, podemos dizer assim. Fechou, rapaziada? Então encerrando o vídeo, vou voltar a ligar aqui para os empresários, que a apuração não pode parar. Valeu, 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 valeu. É nóis!